Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciamos o direto de hoje atualizando sobre os últimos acontecimentos em decorrência às fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul. Na madrugada dessa segunda-feira, moradores de alguns bairros de Caxias do Sul sentiram a terra tremer. O corpo de bombeiros recebeu mais de 200 ligações durante a madrugada. O diretor de gestão ambiental da Escritaria Municipal do Meio Ambiente, geólogo Caio Torquês, se pronunciou quanto aos tremores e informou que não há riscos para a população. Explicou que o que aconteceu foi uma acomodação de camadas rochosas subterrâneas e com o excesso de chuva nas últimas semanas, houve uma aceleração dessas acomodações devido à lubrificação causada pela água. Pediu que a população fique calma. Entre os bairros afetados estão Jardim América, Universitário, Madureira e Pio Décimo. Te conto que, por conta do rompimento da adutora do sistema Marrecas, muitas pessoas estão sem água em Caxias do Sul. O rompimento ocorreu nesta segunda-feira devido ao deslizamento de terra na Rota do Sol em Vila Seca. As equipes responsáveis pelo conserto já estão realizando a manutrição para que o abastecimento de água retorne o mais rápido possível. Para encerrar o direto de hoje, vamos mudar de assunto? Tem uma novidade. Você que é graduando dos cursos de Design Gráfico, Direito, Fotografia, Jornalismo, Letras, Marketing, Produção Audiovisual, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda e quer ampliar o currículo, as vagas para estagiários na Casa do Povo estão abertas. As inscrições vão até dia 26 de maio. Não perca essa oportunidade. Para participar, acesse o link que aparece na tela. Muitas coisas estão acontecendo nos últimos dias. Por isso, fique ligado nas nossas redes sociais que estamos sempre atualizando você. Até a próxima!